Estou a ir a ver? Ah, vou morrer. Rapidamente. Tinha 3 aviões e um helicóptero. Estamos a ir a ver. Boa, boa, boa. Eu ainda não sei de helicóptero por isso. O helicóptero está na onde eu que eu morri. Naquele helicóptero lado. Vem a ir. Não o vem não. Está tão bom. Não o vem, desculpa, mas o helicóptero não o vem. Chega uma bomba para o grego. O sniper. Ele é capaz de ver. Vou fazer reload. Eu gosto destas anti-aéreas armadas em tanque. 50 segundos.